no mês internacional da mulher eu não sei o que eu faria da vida se não arte telecine convidou alunas da instituição sociocultural cinema nosso informação especial o cinema é um lugar onde eu posso falar e as pessoas vão me ouvir trazer uma luz sobre histórias que ainda não tem luz elas apresentaram seus trabalhos para um júri de mulheres inspiradoras e uma será selecionada por uma bolsa de estudos em qualificação em cinema a minha visão é uma visão de uma jovem mulher negra bissexual que faz cinema eu também posso chegar outras meninas podem chegar vamos trazer novos talentos para o mercado audiovisual e mais mulheres inspiradoras para o cinema mulheres fazem cinema e juntas vamos fazer muito mais